É um prazer, viu, recebê-lo, não é? E colocar dentro do teu site, da tua rede sociais, a FACAL. A FACAL, nós temos uns 50 anos, não é? Que nós falamos tanto durante o ano de 2023. E nós conseguimos, não é? Colocar na cabeça do limoerense, que eu achava que era o mais difícil, não é? Nós colocarmos que a faculdade é do limoerense. Então, esse é o ponto fundamental, é o que a faculdade nunca tinha conseguido. Mas a gente, através desse ano, que trabalhamos o ano todo, esses 50 anos. E hoje a gente está podendo colher alunos, não é? Nesse semestre. Bom, por falar em colher alunos, as matrículas, como é que andam? Bom, as matrículas nós prorrogamos até o dia 28 de fevereiro. Está no limite, não é? Estamos no limite, inclusive no limite também de matrículas, não é? Graças a Deus, é como eu falei para vocês, nós conseguimos recrutar para a maioria dos nossos cursos um número que dá para a gente dar continuidade, não é? A nossa instituição. Bom, no caso, no tocante das matrículas, ainda tem os 50% de desconto? Ou essa modalidade já acabou? Diga para a gente. Ah, esse daqui não pode acabar, não é? Eu acho que isso aqui foi uma conquista do governo, não é? Essa conquista a gente tem muito a agradecer ao nosso prefeito, porque esses 50% na semestralidade faz com que a faculdade tenha um diferencial na nossa região, não é? Não é a Grécia, eu nem falo, a Grécia 71, nós somos a única faculdade presencial. Uma honra em dizer isso, batalhamos muito, mas isso aí é uma qualidade da faculdade. E esse 50% ele faz a diferença, não é? Como eu falei para você, muitas pessoas ainda, sabendo que a gente fechou matrícula, retornaram agora, professora, eu estou com o meu dinheirinho do salário, não é? Eu vou receber agora no final do mês, ainda dá para fazer matrícula? E minha gente, ó, essa reportagem é justamente para chegar até aquelas pessoas que querem dar continuidade ao seu estudo. Vem, aproveita. Aproveita que só tem essa última semana de fevereiro. Bom, com relação à matrícula, tudo resolvido, o pessoal voltando, quem tiver dúvida, entre em contato pelo telefone daqui, da Facal. As salas, pelo site também, as salas de aula, como é que estão os cursos, os professores? A gente sabe que o carro-chefe aqui da Facal é o direito, mas temos uma grande gama de cadeiras ofertadas para os alunos. Quantos cursos estão aqui disponíveis para os alunos que queiram ingressar na Facal? Nós temos seis cursos disponíveis. Como você falou, o carro-chefe é o curso de direito, não é? Foi muito tempo, desses 50 anos, 45 anos, minha gente, ó, 45 anos. A administração foi o carro-chefe, não é? Então, ela tem uma história muito bonita aqui, não só na nossa cidade, mas na nossa região. O curso de direito, ele iniciou realmente muito forte, muito forte, mas a concorrência faz com que a gente caia na real, não é? Mas assim mesmo, ele hoje é o carro-chefe. Encostado nele, estamos com psicologia, por incrível que pareça. É a maior procura, não é? A nível municipal e da região é o curso de psicologia. Emparelhou. Hoje nós temos dois carros-chefes. Isso é muito bom para a Facal. No caso da cadeira de direito, tem uma vantagem muito bacana, que são os professores. Os professores são juízes de carreira, são juízes, eu não vi promotores, mas a maioria são juízes ou aposentados ou que estão na ativa ainda. Isso é um colírio muito bacana para os alunos que veem no professor uma possibilidade, ó, eu quero chegar ali. Isso, isso. Olha, a faculdade, nós temos cinco juízes no nosso quadro. Isso já é um legado muito bom, que a gente vem cada vez mais atraindo mais, não é? Juízes, promotores, realmente nós não temos. Mas, por outro lado, nós temos o quê? O profissional, o promotor, que vem até nós, não é? E faz palestras. E também motiva os nossos alunos, não é? Então, falar assim de promotor, a gente sabe que é um cargo público que interessa muito, não é? Na hora de fazer concursos, não é? Como você já falou, não só o juiz, mas o procurador, não é? E o promotor. Então, tudo, para chegar no desembargador, então, não é? E aí, eu quero abrir um parênteses aí, já que você falou nisso. A faculdade, a gente vem sempre buscando eventos aqui para a faculdade. E agora, de hoje a oito, nós temos aqui na faculdade uma audiência pública, não é? Que vai ser promovida, quer dizer, o carro-chefe, quem trouxe para nós, através da UAB, não é? Doutor Juscelino. E também o excelentíssimo desembargador, não é? Carlos Gil, é quem vem fazer essa palestra, está certo? Está aqui na faculdade às seis horas da noite, trazendo o cota de gênero, violência pública de gênero e também os canais de denúncias, não é? Então, isso é um tema muito importante, não é? Abrange toda a nossa população. Então, nós estamos aqui, na próxima segunda-feira, a gente, a porta aberta, atendendo o público limoerense. Isso sendo aluno ou não aluno? Isso, é o público geral, tá? Aluno, estamos fazendo, não, trabalho para que também eles possam adquirir uma carga horária, não é? Já que o evento vai ser por um desembargador, não é? Muito bem, até eu quero vir. Bom, os espaços da Facal estão se modernizando, porque as salas já estão prontas, já estão prontas para receber alunos. As aulas começam quando? Porque temos mais uma, basicamente, mais uma semana de matrícula. As aulas efetivamente começam quando? As nossas aulas já iniciaram, tá? Então, o que nós estamos fazendo? Aquele aluno que vem fazer a matrícula, eles já vão direcionados para as suas salas de aula, não é? O primeiro período iniciamos na segunda-feira passada, e por isso que nós estamos, só iremos receber transferências também, não é? E portadores de diploma esta semana, que está terminando em fevereiro. Então, não tem muito tempo que esperar, não. Tem que correr logo e garantir a sua vaga. É, já colocamos, né? Tem muitas faculdades que já fecharam, não é? Nós estamos prorrogando até por conta desse 50% na semestralidade. E aí vai um aviso, tá, minha gente? Então, preste atenção, um aviso. Você que está com o seu curso de administração e não concluiu de contabilidade direito, olha, nós estamos para mudar toda a matriz desses cursos, não é? E aí, quem ficou lá há quatro anos atrás, cinco anos atrás, o momento é agora. Porque depois, quando a gente faz uma grade nova e o conselho aprova, aí não dá para você aproveitar muitas disciplinas, não é? Vamos supor, você chegou ao sexto período de administração ou de contabilidade ou de direito e com a matriz nova você cai, vai lá para o quinto, porque não aproveitamos muito as disciplinas. Por exemplo, nós temos a sustentabilidade há dez anos atrás, cinco anos atrás, ninguém sabia nem o que era isso, não é? Então, nós modernizamos as nossas matrizes e aí, por isso que a gente está com esse chamamento também, para que você venha, retorne para concluir os seus estudos e também, você retornando, logicamente, você vai ter, vai garantir o seu desconto. Muito bem. No caso, é só estar olhando para esse calendário acadêmico, o que é que a senhora tem de surpresa aí para os alunos? Luiz. Fora essa audiência pública, que vai ser de hoje a oito, às seis horas aqui na faculdade, nós temos uma semana especial, que vai ser de cinco a oito, uma semana onde a gente vai trazer atualizações de imposto de renda de dois mil e vinte e quatro, não é? Então, já tem, nossos alunos vão trabalhar, vão acolher o público e também nós iremos atender mesmo ao público de dezenove a vinte e dois. Essa primeira semana, de cinco a oito, nós iremos colocar, não é, para que todo mundo compreenda, não é, o que é o imposto de renda, está certo? E dezenove a vinte e dois é para aquele empreendedor que não sabe como é que vai fazer, tá? E aí vai atrás de um contador, o contador não tem tempo para, não é, para ele, não encaixa, então vem aqui na faculdade, não é, que nós estamos col... Não, a gente vai fazer com a pessoa o imposto de renda, sério, vai concluir, tá? Os nossos alunos vão fazer uma banca, tá? E iremos realmente atender. Com certeza o coordenador também vai falar sobre isso. Bom, é, então a FACAL na próxima semana, quer dizer, nas próximas semanas tem muita atividade, tem muito serviço, os coordenadores vão correr para caramba para dar conta de tudo. Isso, é, mas é assim, sabe, eu acho que nós precisamos, é, qualquer faculdade, não é, qualquer escola, qualquer ensino, ensino, educação, não tudo. Ele precisa sair de sala de aula, ele precisa chegar junto, não é, e fora esse curso que eu estou falando de contabilidade, nós temos o curso de enfermagem, não é, que está aí, vai para as praças públicas, viu? A gente está indo, não é, com as nossas alunas e fazendo um diferencial muito importante, não é, que, assim, você pode até buscar um técnico, não é, mas se você tem condições de vir para a FACAL, não é, e fazer um superior, para que ir atrás de técnico, não é? O mercado está precisando, não é do técnico, o mercado precisa de pessoas capazes e que amam o seu serviço. E nós estamos aqui para fazer essa história junto com você, que está nos ouvindo.